As constantes reclamações em relação a vazão e a qualidade da água no município de Presidente Dutra é o principal motivo que essa intervenção realizada pela CAEMA está sendo realizada em Presidente Dutra. Essa nova função dela é aumentar a oferta de água ao bairro da Vila Militar e parte do Paulo Falcão e parte do bairro de Fasmo e Campo Dantas também. A obra fará uma interligação do sistema de abastecimento da região do Poço P8 no bairro Campo Dantas à rede do bairro Vila Militar. Isso, segundo o gestor regional da CAEMA na região Fernando Castro, fará com que aumente a pressão da água, fazendo com que ela chegue a pontos mais altos e melhore a quantidade e a qualidade. A CAEMA vem correndo atrás para fazer essa intervenção aqui na cidade de Presidente Dutra porque nós temos muitas perdas de cargas a mais de 60 metros por hora que essa água não consegue adentrar dentro dos bairros. Então, com essa nova intervenção, a gente vai jogar de 50 a 60 metros cúbicos por hora na Avenida Tancleto Neve, o objetivo é isso, na rede 150, para chegar na outra ponta da Tancleto Neve, na Tereza de Oliveira e na outra ponta que chega na saída que vai para a BR, para a Barra do Coda. O objetivo é encher a rede, essa rede encher e adentrar para os bairros mais baixos, como a Vila Militar e parte do Paulo Falcão. Para que esse tipo de água fosse realizada, foi preciso esperar cerca de 20 anos, tudo por conta da burocracia. Agora, com a liberação do DENIT, da Prefeitura Municipal e da Polícia Rodoviária Federal, a intervenção pode ser realizada e o sistema de abastecimento de água que liga o bairro Campo Dantas à Avenida Tancleto Neves, enfim, poderá ser concluída. A previsão é que tudo fique pronto em 24 horas. Após a conclusão dos serviços, as equipes do DENIT farão uma recuperação do local. O gestor prevê ainda que outros pontos serão necessários esse mesmo tipo de serviço, caso essa primeira manobra não dê certo. Além dessas, a gente está querendo fazer dois pontos. Caso a gente tiver sucesso nessa operação, esses dois pontos não vão ser feitos. Um ponto seria na frente da Construtores, na rua do antigo Colégio Bandeirantes, e outro ponto seria naquela pracinha que pega a BR-135 em frente ao Socorrão. Caso essa operação seja sucesso, não vai ser preciso fazer essas duas intervenções. Além disso, nós estamos vendo a questão também do Poço Paulo Falcão. A empresa já veio aqui, já entregou um orçamento para a gente, a gente está solicitando a recuperação. Pode demorar um pouquinho, mas vai ser uma grande valia. Talvez nem precise se essa operação aqui der certo, na recuperação do Poço.